Olá, YouTube dos espectadores, Eduardo Coraça para mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre um assunto muito importante, que é, na verdade, completamente desconhecido pelo público leigo em geral e até mesmo pelos profissionais da área de saúde. A gente ainda estuda muito pouco e ouvi falar muito pouco de uma das principais ameaças à raça humana e à vida no planeta. Eles são chamados de POPs, Poluentes Orgânicos Persistentes. E eu peguei esse relatório da Organização Mundial de Saúde para educá-los um pouco mais sobre o assunto chamado Children's Health and the Environment, a saúde das crianças e o meio ambiente. Até eu começar a escrever meu livro para crianças, o veganismo para mães, pais e bebês, eu realmente não tinha noção dos dados científicos correlacionados aos poluentes orgânicos persistentes, principalmente dos agrotóxicos e das dioxinas e compostos similares e das dioxinas. Então, o que são os POPs? São químicos sintéticos que persistem no meio ambiente, têm a capacidade de serem transportados por longos espaços, acumulam-se na cadeia alimentar, são lipofílicos e são encontrados em altíssimos níveis em peixes, em animais marítimos. Então, de onde vêm os POPs? São geralmente pesticidas, produzidos de forma não intencional como um subproduto da indústria, ou seja, todo tipo de processo industrial acaba gerando um POP. Além disso, também, intencionalmente, em todo tipo de produto industrializado, pois está sempre na composição, por exemplo, do plástico, de um computador, de um perfume, ou qualquer coisa do gênero, geralmente tem compostos que são considerados toxinas ambientais. Eles são extremamente persistentes no meio ambiente, de acordo com esse relatório, podem durar décadas e séculos até serem degradados. Nós sabemos que até relativamente pouco tempo ainda se encontrava DDT, um agrotóxico banido nos Estados Unidos em 1980, no sangue de muitos americanos, mostrando que esse componente permanece lá devido à lipofilia, ou seja, o amor à gordura. Ele se mantém, se gruda facilmente a tecidos lipídicos. Se acumulam na cadeia trófica, se biomagnificando e bioacumulando, ou seja, o animal pequeno é contaminado por essa toxina ambiental e cada vez que subimos na cadeia alimentar, cada vez que um animal come aquele animal que consumiu o agrotóxico, ele acaba bioacumulando, o animal bioacumulou e esse animal que come ele biomagnifica, ou seja, temos um gafanhoto que vai comer 10 mil plantas durante sua vida, um ano de vida do gafanhoto, digamos, supondo. Ao ele ser consumido por uma aranha, a aranha vai consumir 10 mil gafanhotos ou mil gafanhotos durante a vida dela, durante um ano de vida, dois anos de vida dela. Então, o que acontece? O gafanhoto bioacumulou, a aranha biomagnificou e também bioacumulou. Quando a cobra ou algum outro animal maior for consumir a aranha, ela vai estar consumindo o agrotóxico ou a toxina ambiental que o gafanhoto acumulou durante um ano, que a aranha acabou acumulando durante um ano de todos os gafanhotos que ela comeu. Então, estamos magnificando, ou seja, aumentando a quantidade a cada parte da cadeia trófica. Então, comer o mais baixo possível é a forma de se proteger da forma mais ideal. Os plops não só podem causar deficiências em vitaminas, como problemas na tireoide, além de inúmeros outros problemas, na verdade, na próxima geração, através de fatores epigenéticos, os problemas na exposição a essas toxinas ambientais são gravíssimos, não só para a pessoa que é exposta a ela, mas principalmente para a sua prole, levando a disrupção endócrina e causando problemas no sistema reprodutor, neurológico, sendo considerado neurotóxico, hepatotóxico, toxinas cancerígenas, reprotóxicas e até mesmo diabetogênicas, ou seja, induzem até mesmo, podem auxiliar no processo de gerar uma diabetes. bom, no caso dos pesticidas são aldrin, dieldrin, cloridano, DDT, endrin, hepatoclor, mirex, toxafen, no caso das toxinas industriais são os PCBs e HCBs, no caso de subprodutos são as dibenzodioxinas e dibenzofuranos, também abreviadas como dioxinas e furanos, bom, eu tirei esse trecho do veganismo para mães, pais e bebês para vocês verem o quão grave é a situação. De acordo com uma pesquisa publicada no jornal médico-científico Alternative Medicine Review, alega que a maior fonte de POPs incluindo PCBs é o salmão de cativeiro e que existe a correlação dos POPs à epidemia mundial de diabetes tipo 2. No lago Michigan, contém salmões altamente contaminados por esses poluentes e as mães que se alimentavam naqueles peixes tinham bebês com diversos danos neurológicos, menor coordenação motora, menor QI e tônus muscular anormal. O consumo de peixe em diversas pesquisas tem sido correlacionados com altos níveis céricos, ou seja, no sangue, de DDT e PCBs. Altos níveis de PCBs céricos na mãe são correlacionados a hepatomegalia, alterações em enzimas hepáticas, problemas dermatológicos, fadiga, náusea, vômito e hiperqueratose. Crianças nascidas de mães com exposição a PCBs nascem com deformação das unhas, dentes natais, atraso no crescimento intrauterino, desenvolvimento cognitivo reduzido, problemas comportamentais e hiperatividade. Mesmo com exposição pré-natal e a mãe não sofrendo efeitos significativos de contaminação, seu filho sofre de consequências muito depois, como menor capacidade de memória, menor resistência a infecções, menores concentrações de IgM e IgA, ou seja, células do sistema imune, menor percentual de células T, entre outros problemas no sistema imune. Adultos que trabalham em fábricas com disposições aos PCBs têm maiores incidências de cânceres, entre outros sintomas correlacionados. Então, de acordo com o relatório, a principal exposição aos PCBs é, na verdade, na atualidade, o peixe. Dioxinas e furanos, como eu comentei, são subprodutos que se resultam na produção de produtos industriais como um todo. Entretanto, o incineramento ou aquecimento desses compostos acabam lixiviando esses compostos, soltando eles no meio ambiente mais ainda do que eles já soltam naturalmente da onde eles adiverem. Vários efeitos de saúde podem ser correlacionados na atualidade com a exposição às dioxinas, como neuropatias periféricas, fadiga, depressão, mudança de personalidade, hepatite, fígado aumentado, níveis anormais de enzima e porifíria cutânea. Pelas características químicas, essas toxinas ambientais, isso acaba sendo algo muito preocupante porque elas não são biodegradáveis e elas facilmente são transportadas no meio ambiente, hoje em dia sendo até mesmo encontradas no sangue de animais no Ártico. Ou seja, por serem o que a gente vai falar num próximo vídeo, disruptores endócrinos, os cientistas já estão começando a correlacionar seus altos níveis no sangue de animais no Ártico com animais no Ártico nascendo hermafroditas como baleias e ursos polares. Então nós sabemos que na vida selvagem o efeito dos POPs são problemas e má-formações no sistema reprodutor, problemas no sistema imune, alterada funcionamento hepático, aumento no risco de tumores. Em mamíferos nós temos dados em focas problemas reprodutivos no sistema imune e em pássaros nós temos a casca do ovo sendo afinada, problemas nas gônadas e nos alterações embrionárias. Assim como em répteis temos uma diminuição no número de jacarés principalmente causando feminização em jacarés machos no lago Apópica. Em peixes temos alterações reprodutivas e em lesmas temos masculinização e diminuição da população chamado também de impossex quando um sexo desenvolve o órgão de outro sexo ou seja um caramujo fêmea desenvolvendo um pênis. Então como nós podemos ver neste gráfico os pops no meio ambiente vem de fontes como a indústria dejetos ou seja lixo em geral o tráfico ou seja poluição de carros e outros automóveis que queimam combustíveis fósseis e da agricultura obviamente devido a os agrotóxicos deveria ser não agricultura mas principalmente monocultura e agropecuária que o termo que eles deveriam ter utilizado assim contaminando o ar a água e a terra levando ao transporte através da água do ar da chuva da neve e de partículas contaminando a cadeia alimentar e contaminando seres humanos animais e tudo o que vive então eu começo a questionar várias 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 das atividades da atualidade nós começamos a ver com isso e iremos aprofundar mais em outros vídeos a questão de estarmos nos tornando inférteis por causa dos pops e estarmos alterando coisas que a gente ainda nem sabe o efeito ao longo das gerações já que a gente produz esses pops só desde 1930 que os primeiros PCBs foram produzidos então a gente ainda realmente não sabe o efeito a longo prazo e por dados em animais de laboratório e até mesmo em seres humanos nós podemos dizer que tem uma reprotoxicidade altíssima capaz até mesmo de extinguir uma raça por simplesmente ser exposta a essas toxinas ambientais eu vou cobrir esses dados mais à frente mas aí eu começo a perguntar será realmente que a industrialização produtos industrializados ainda mais consumíveis é um ato ético é um ato saudável é um ato que permitirá as próximas gerações viverem de forma normal se causa alteração comportamental malformação neurológica e malformação sexual até mesmo sendo capaz de alterar o sexo de inúmeros animais na natureza será que mesmo que a industrialização é algo vegano tendo em vista que ela pode matar animais selvagens matar seres humanos devido a essas toxinas ambientais que causam inúmeros problemas de saúde e até mesmo causam a raça ser incapaz de reproduzir bom fica aqui o questionamento fica um pouco da informação sobre os poluentes orgânicos persistentes datados na literatura como POPs e um pouco do que essas toxinas vindo de petroquímicos um pouco dessas toxinas do plástico e de todas essas coisas industrializadas que a gente usa na atualidade fazem conosco e com o meio ambiente e com os animais gostou do vídeo compartilha dê um like posta seus comentários aqui embaixo comenta com outras pessoas o que elas acham das toxinas ambientais dos POPs e se elas sabiam realmente dos danos reprotóxicos e neurotóxicos e imunotóxicos diabetogênicos carcinogênicos de uma simples toxina do plástico que está lixiviando na sua cozinha ou do aquecimento da mamadeira com BPA por exemplo ficou famosa essas toxinas do plástico através do BPA e da mamadeira sendo aquecida no microondas que vai ser um tópico para próximos vídeos então se cadastra na mala direta do site e do blog no canto direto do site se cadastra no youtube se cadastra no instagram fica ligado nos nossos cursos retiros ao longo do ano entra no nosso grupo do saúde frugal no facebook nossos cursos retiros o próximo sendo aqui em saquarema os dois próximos sendo aqui em saquarema no espaço saúde frugal em julho além disso fica ligado nossos cursos online nos nossos seis livros já publicados indo para o sétimo para você aprender e conseguir aplicar com convicção e com facilidade uma mudança de estilo de vida esse foi Eduardo Corácia para muita saúde frugal para o sétimo